Fala galera, tudo bem com vocês? Eduardo Corrêa, DJC Informática para mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje, galera, eu quero explicar para vocês como você instalar o Windows 11 24H2 na sua máquina sem pendrive, sem precisar formatar, sem precisar criar pendrive de boot, ter toda aquela trabalheira lá, tá? Você pode atualizar tanto do Windows 10, 22H2, 23H2, quanto do Windows 11, 23H2 para essa nova versão 24H2 que já foi lançada para testes, para desenvolvedores. Você pode largar na frente de muita gente no mundo inteiro e instalar, atualizar para você e ter os benefícios dos novos recursos que essa nova versão tem, tá bom? Então se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, se não deixou o seu like, já deixa o seu like aí, deixa alguma dúvida, algum comentário que assim que possível eu respondo. Então vamos lá, sem mais delongas, bora para o vídeo, galera. Bom, pessoal, vamos lá. Então a gente, para a gente poder instalar o Windows 10, sem precisar atualizar, e precisar, desculpa, formatar a sua máquina, e aí perguntar, você vai aprender agora. Primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, é entrar aqui no Google, tá? E tem um site que está disponibilizando uma dessas aí para a gente, já mostrei isso aqui novamente. O site é o updump, galera, updump.net. Anuncia, mas o que importa é o que eu ia fazer, beleza? Beleza? Aqui nessa primeira janela, se você quiser alterar aqui para português, se você estiver usando, você pode alterar, beleza? Eu vou deixar do jeito que tá, você vai clicar aqui nos 11, e a gente vai baixar aqui a opção passada para doadores e provedores. Então vamos clicar aqui na 4H2. No momento que eu estou gravando esse vídeo, a última versão lançaram aí para você poder baixar. Foi no dia, agora vamos clicar aqui, baixar ela. Aqui você vai na opção de Language, né? Em Estados Unidos você vai mudar para o Brasil. Vou olhar aqui, ó. Em Brasil, aqui você pode dar o Next, beleza? Aqui, galera, nós temos duas opções, a Windows Home e a Windows Pro, tá bom? Se você quiser baixar apenas alguma dessas aí, você pode baixar. Vou deixar as duas aqui para você preferir escolher na hora aí de instalar. Bom, vamos dar aqui o Next. Nessa outra página, ele já fala que dá ISO, e aqui ele dá mais algumas opções aí, se você quiser acrescentar no seu, na sua imagem ISO aí. Como a gente aqui quer só baixar a imagem ISO mesmo, vamos deixar do jeitinho que tá aqui, galera. E vamos criar nesse iconezinho aqui, ó. Tem azul, Create Download, fala, né? Quando você clica, quem tá usando o Google Chrome lá em cima, ele já aparece, o que a gente vai precisar usar para fudal, beleza? Podemos clicar aqui na pastinha, ele vai vir na pasta de Download, ok? E aqui, para quem tá usando o InRar, caso você tenha o InRar, você botar o botão direito e você vai vir aqui em Extrair, para, tá? Quem não tem o InRar, pode clicar direito aí, você vai vir aqui em Extrair, beleza? Extrair, ok? Ele já mostra aqui a pasta do Smartphone que a gente vai precisar usar para fudal. O arquivo é esse aqui, galera. Esse arquivo com o comando aqui. O up, underline, download, underline, clica do E, beleza? Se ele aparecer isso aqui para você do Windows Defender, falando pode ser mais delicioso, pode executar ele sem problema. Com mais informações e clique em Executar assim, ok? Ele dá essa pergunta que ele faz aqui sobre o prompt de comando, beleza? E aí, ele vai abrir aí, vamos usar o prompt de comando para a gente poder fazer o Download. Nessa tela, você vai digitar o R e vai dar um Enter, né? Para ele executar os comandos aí para fazer o Download do H2. Tá bom, galera? E a partir daqui é só aguardar, beleza? Pode ser que demore meia hora, uma hora de aí dar a sua internet, tá? E aí, quando ele fazer o Download, volto a mostrar para você como é que a gente vai poder instalar, atualizar o nosso 4H2 sem ter que ter todo aquele trabalho de formatar a máquina, rápido, tá? Enquanto ele está baixando aqui, se você ainda não deixou o seu like, deixa o seu like aí, tá bom? Deixa alguma dúvida, alguns comentários que está gostando. Inscreve no canal se não é inscrito, tá bom? E assim que ele terminar o Download, eu volto. Vou dar um pausa no vídeo. E a gente já se fala daqui a pouco, beleza? Então, pessoal, terminou aqui, tá bom? Quando terminar, ele vai mostrar aqui para você, Filipe, pressione 0 ou letra Q para sair. Vamos clicar no 0 aqui. Pronto, saiu. Ok, vamos ver se ele fez o Download lá da nossa imagem 2.11. Vou clicar aqui em Downloads. Está aqui a pasta, nós descompactamos, tá bom? E olha o arquivo bem grande aqui, ó. Esse monte de número, Release, SVC, ProD3, tá? É um arquivo de ISO de símbolo 8i, beleza? Então, como é que a gente faz para atualizar agora? Se você está em 10, 23, desculpa, 22H2, 23H2 ou Windows H2. Se quiser atualizar para o 4H2, você vai clicar, se você estiver com em RAR, você vai clicar aqui, ó. E você vai clicar em Extrair para o nome do arquivo, tá bom? Ou se você já estiver no Windows 11, você clica com o botão direito, galera, e clica em Montar, tá bom? O que ele vai fazer? Ele vai, tipo, criar aqui, ó, um DVD virtual aqui, ó. Mas ele criou uma letra D, ó, unidade de DVD, se eu clicar duas vezes aqui, ó, não, tá? Ó, observe que ele já vai, é como se tivesse um DVD aqui, já mostra a opção para a gente poder instalar o Windows, tá? Deixa eu fazer o método aqui em RAR para você ver também cá, ó. Voltar aqui novamente, vou clicar aqui, ó, botão direito, mostrar mais, Extrair para, está extraindo, está com uma outra pasta aqui, ó, está vendo? Quando ele espera ele terminar aqui para você, caso aí você escolhe o jeito, caso você não tenha opção de montar lá, você pode em RAR, basta baixar o em RAR e fazer isso. Vou vir aqui, ó, duas vezes. E aqui está o arquivo de setup, que é o mesmo arquivo que está lá na, tá vendo? O setup aqui, ó, para baixo é o mesmo, e na pasta que eu acabei de mostrar para vocês. Bom, galera, tá? Então, qualquer uma das duas formas, você pode ir lá. Vou fechar aqui, ele vai abrir aqui a janela, quando você ir no setup, você vai clicar aqui, ó. Agora, alterar como a configuração baixa as atualizações. Coloca aqui agora, não, para ele não baixar atualizações, para usar aí a instalação. Vamos dar um avançar, ok? Aguardar um pouquinho, você vai clicar em Aceitar aqui, nos termos de licença. E aqui ele mostra, verificando se o seu computador está para começar, vamos aguardar um pouco. Aqui, galera, ele fala, ó, você não vai usar esse computador durante a instalação. Salve e feche todos os seus arquivos para começar. Então, ele fala aqui, ó, Instalar o Windows Pro, Manter aplicativos e arquivos pessoais. Essa é a opção que eu vou manter, tá bom? E aqui eu aconselho você. Se você quiser alterar aqui, ó, vamos clicar aqui. Então, você pode manter aplicativos pessoais, manter somente os seus arquivos. E se você clicar aqui em nada, galera, e dar um avançar, ele vai fazer, tipicamente, como se fosse uma formatação do zero também, tá? Só que como eu já estou com o meu Windows 1 H2 estourado, com os meus programas, jogos, ações e tal, eu vou deixar aqui, ó, Manter aplicativos e arquivos pessoais, beleza? Caso você tenha certeza absoluta que você não tem nada que você precisa aí, ou você já tenha feito um backup, além disso, se você quer fazer um backup aí também, por precaução, vou deixar o vídeo no card aí, para você ficar lá e aprender como você fazer o backup. Tem gente que é meio, é, bem sistemático mesmo. Ah, mesmo aqui falando que vai manter os aplicativos e arquivos, mesmo assim eu quero fazer um backup. Então, clica no vídeo que eu deixo para vocês, para você fazer o backup, para não correr qualquer risco. Sempre que eu mantive essa, essa, essa opção aqui, eu nunca tive problema, tá bom, galera? Mas, a gente, informática, a gente nunca, beleza? Então, eu vou deixar habilitada essa opção aqui, vou dar um avançar, ele vai aguardar aí, esperar, fazer mais uma verificação, beleza? Vamos aguardar. Aqui, galera, então, ele vai mostrar lá, pronto para instalar, vocês mesmas opções, né? E aqui, se você der a instalar aqui, ele vai começar a fazer a instalação em si, atualizando o uso, tá? Eu vou pausar a gravação, vou começar a gravar agora a tela do computador, porque ele vai sair aqui, mas eu gravo a tela do Windows, tá? Vou gravar pelo celular, e a gente vai apanhar a instalação aí, depois, se realmente ele atualizou o celular, tem uma configuração, nem uma tudo certo. Então, pessoal, pronto aqui, deixa eu centralizar aqui o celular, a câmera do celular, beleza? Então, vamos aguardar ele fazer a instalação, a atualização do Windows 11, tá bom, galera? O que ele vai fazer aqui? É como se ele fizesse uma nova instalação, beleza? E ele cria aí, no seu disco C, uma pasta chamada Windows.old, que é onde vai ficar o seu Windows antigo, que estava instalado depois dessa atualização aqui, e cria como se fosse uma nova instalação, mas mantendo os seus arquivos e as suas configurações, os seus programas aí, tá bom, galera? Então, enquanto ele faz a atualização aí, eu vou dar um pausa, quando voltar numa tela mais importante, eu volto aí pro vídeo muito longo, beleza? Então, a máquina tá reiniciando aí a primeira vez, galera, vamos aguardar ele continuar aí a instalação do Windows, beleza? Então, ele fala aí que o computador será reiniciado algumas vezes, e aí você pode ir fazendo outras coisas enquanto a tua instalação e atualização vai sendo feita. Se você não deixou o seu like ainda, não esquece de deixar o like aí e se inscrever no canal, galera. Então, galera, voltando aqui, ele terminando aí, depois de ter reiniciado algumas vezes, duas, três vezes, tá? Ele aparece aí a opção, isso pode demorar alguns minutos, mas ele já vai entrar aí na área de trabalho e fazer terminar a atualização do meu Windows 11 23H2 pro Windows 11 24H2. Lembrando que, mais uma vez, se tiver o Windows 10 aí, 22H2, 23H2, você também consegue atualizar pro Windows 11 24H2, beleza? Então, tá terminando, ó, que legal. Então, aqui chega nessa parte, vamos sempre colocar não, sempre oriento o pessoal do canal, os meus clientes aí, sempre coloco não, tá? Quanto menos informações a gente deixar, beleza? Um papel de parede aí do jogo do Wolverine. Vamos alterar aqui, ó, que ele fala do serviço de atualização da minha placa de... da minha placa-mãe da ASUS. Por enquanto, eu vou dar um não aqui, ó, tá? O que eu vou fazer aqui? Deixa eu desabilitar essa tela dividida aqui, que é do meu monitor da LG de 29. Deixa eu desabilitar aqui, sair, pra ele não ficar mostrando, beleza? Aqui eu vou clicar no meu Windows Explorer. Vamos ver se meus arquivos estão tudo aqui, esse computador. Ó, meu disco C, se eu clicar duas vezes aqui, ó, aqui, ó, Windows.ode, tá, galera? Então, ele criou, deixou separado aqui a minha pasta do meu Windows antigo, ok? Se eu entrar aqui em Downloads, meus downloads estão aqui, documentos, imagens, beleza, galera? Então, eu não perdi nada, correu tudo bem, ok? Vou clicar aqui, ó, em Exibir, mostrar ícones da área de trabalho, ó, meus jogos, meus programas estão tudo aqui. Então, eu não perdi nada, galera, consegui atualizar numa boa. E pra gente ter certeza absoluta que ele atualizou, vou clicar aqui em Sistema, ok? E se eu descer aqui, ó, a gente já viu, ó, Windows 11 Pro, beleza, galera? Windows 11 Pro versão 24H2. Então, correu tudo bem aí a atualização do Windows 11 23H2 pro 24H2, tá bom? Então, você sai na frente da outra galera aí que tá esperando a Microsoft Liberais, aí você fala, ah, Eduardo, mas essa ainda não é a versão oficial e tal, mas se você tiver um backup, tiver um computador, um notebook de testes aí, quiser instalar pra poder trabalhar, pra poder estudar, pra poder bolar coisas aí pra você, principalmente você que é técnico, galera, você pode fazer numa boa. Correu tudo bem aqui comigo, não tive problema nenhum, tá bom? Então, o vídeo de hoje é esse aqui. Espero que vocês tenham gostado, aprender como fazer a instalação, a atualização do Windows 11 24H2 sem precisar formatar, sem pendrive, sem nada disso, galera. Clica no link aí, se inscreve no canal, nos vários vídeos que tem, no card, na descrição aí pra você continuar aprendendo aí com a gente e se profissionalizando cada vez mais aí pra quem tá começando, tá bom? Um abraço pra todo mundo, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau, galera.